O maior ídolo do tênis brasileiro é o nosso querido Guga Kirten. E nos últimos 11 anos rolou a semana Guga Kirten com o foco em incentivar o esporte. E esse ano teremos novidades. Será a primeira etapa do circuito Guga Open de Tênis e Beach Tênis. E aqui comigo, com a gente no Jogo Aberto EC, Rafael Kirten. É parecido, mas é o irmão e é o presidente do grupo Guga Kirten. Obrigada por estar aqui com a gente. Essa ideia do circuito Guga Open é bacana porque não será só em Florianópolis, né? Isso mesmo. Boa tarde a todos. A nossa ideia era poder abrir mais para todo o Brasil. Então faremos quatro etapas distribuídas pelo país. E todo ano vamos estar trocando de lugar. Então, quanto mais cidades a gente conseguir visitar, melhor. Ah, a ideia não vão ser fixas essas todos os anos, então. Porque tem aqui São Paulo, Curitiba e Fortaleza, né? Isso mesmo. E depois a gente junta os melhores de novo no interior de São Paulo. Mas ano que vem, novas cidades. Então vamos estar aí sempre inovando e buscando passar por esse país, que é enorme, né? E é bacana, né? Porque acaba incentivando cada vez mais a prática do esporte, né? Do tênis e do beach tênis. E vai ser agora no próximo final de semana. Isso mesmo. Sexta, sábado e domingo, agora no Santinho. Aberto para todos. Então, livre, gratuito. Vão lá se divertir. 437 jogadores de tênis e beach tênis. E vai ter também o tênis de mesa, brincadeiras. Brincadeira fora do esporte, com a arte. Nós vamos estar querendo que a família passe o dia e tenha uma experiência enorme, como era no início lá, década de 80. Eu, o Guga, o Guilherme, com o meu pai, minha mãe. Então nós vamos querer reviver um pouco esse início da nossa história. Trazer o que era a infância, agora para o pessoal também vivenciar, né? Os atletas já foram inscritos, as inscrições encerraram. Mas pode ir lá para assistir o show que vai ser de sexta, sábado e domingo, então. Isso mesmo. Vai ter também o Larri Passos, por exemplo, vai estar dando clínica. Vai ter excelentes jogos para todos assistirem. E eu acho que é uma experiência de quem quer e está na dúvida de ter esse gostinho, se joga ou não joga um campeonato. Vai ser uma bela experiência, porque vai ser um torneio onde a gente vai buscar o simples. A gente não tem pontuação. Ou seja, é realmente para as pessoas que querem experimentar os seus primeiros torneios, os seus primeiros passos na quadra. E, de novo, eu queria quebrar esse ciclo de que temos que ser cada vez melhores. Não. Podemos nos divertir com o esporte, aprender com o esporte. E eu sempre lembro que o Guga é conhecido no mundo todo pelo seu sorriso, pela sua humildade, pelo seu carinho com a família, mais até do que os títulos, o saque, a esquerda, que foram marcas também. Mas é o outro lado que a gente quer despertar nesse momento com o Guga Open. E o momento em família, né? É tão importante e tão bacana agora nessa retomada dos eventos esportivos, né? Com certeza. Eu acho que estamos aí loucos para estarmos juntos, né? Poder abraçar aqueles amigos. E vamos lá no Santinho, vamos passar o dia que vai ser muito bacana. Levem fruta para fazer piquenique, senão vai ter bastante food truck. Vai ser dia gostoso de família. Um final de semana em família e com bastante esporte, que é o que a gente gosta. De sexta a domingo, das 8h às 8h no Costão do Santinho. Isso mesmo? Isso mesmo. O 8h começa. Se terminar as 8h, eu não sei. Depende dos jogos. Aí a gente já não sabe. Rafael, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigado. Eu e fica de novo o convite. Vamos lá. Aí, ó. Falar de esporte, a gente gosta, né? Viver o esporte no final de semana também. Jogo Aberta é esse de hoje. Fica por aqui. Te espero amanhã, meio dia e trinta. Tchau, tchau.